Cês ganhou o primeiro, só que cês caminham pra morte Cês tem louca com mascrite, eu não vai contar com essa sorte Porque cê sabe mano, meu rap tipo a navalha Eu ganho mandando ideologia assim na batalha Cê tenta mais, cê não aguento, cê não representa o sapiente Cê aposentava, vindo a fada nem manda, meu mano por isso que é mascrite foi inteligente Cê curtiu o speed, que eu mando aqui na moral E esses dois MC hoje aqui vai tomar é um pau Rimando tipo escobar, hoje eu tô no meu trono Pra esses dois eu só vou falar prata ou plomo E hoje aqui, você tá fundido, entrou no meu caminho E é claro, sai agredido, mas aí MC, moçal, seu animal E hoje aqui eu te acabo com um verso racional Tipo racionais, cachorro vira lata E hoje aqui, você faz Cala a boca, vem falar que rima igual babu escobar Só que a sua postura hoje é de babu pintar Fábulo que é foda e meu branco pra somar Porque nessa fita com certeza vou te matar Porque cê tá ligado, nem vou falar que cê é beta Porque nessa fita essas rimas já me estressa Porque cê tá ligado, que cê é moleque Legal a sua dupla Babu escobar e eu faço uma despreza Você tá pique ele, só que não a sua mentira tá presa Cê entendeu que eu vou falar O bagulho é louco, deixa eu chegar pra assimilar Vou jantar na cara, cê desmereceu O cara é meu fã, na batalha do parafuso que é seu Cê entendeu, mano, olha só O bagulho é louco, cê tá ligado, a gente vai dar pior Sabe que meu rap e eu te corto com a navalha Criou a batalha, mas ele mesmo não vai dar paga Aí cê entendeu, por isso cê pai é confuso O bagulho é muito louco, cê não representa o parafuso Mas agora eu chego pra explicar Se fosse Pablo Vittar e daí que preconceito Chato pra caralho e hoje eu vou te esgulachando E hoje aqui sempre eu vou te esganando Cala a boca, já você tá à toa Não é preconceito, Renato Russo que fazia uma rima boa Bagulho que é foda, boa, até é música me importa Só que só sei que as suas ideias tornam Ele fazia assim, eu faço uma aposta Ele fazia rima boa, vai chegar aí, só fala bosta Cê imedou do mesmo jeito, o bagulho é louco E o rap eu tô fazendo com conceito Fechou o primeiro round, terminou, volta Yoshi na voz O bagulho é louco e a rima bem de brasa Eu ganho a camiseta e bota na parede da minha casa Cê imedou até me levantando Só pra lembrar, eu tô dando um pau no alê Cê imedou fácil de flow Só que não bagulho é louco, mano Pique, pique Joe Cê imedou que eu vou somar Cê não imedou, só dizer que ele já vai passar Mas as referências já acabam F19, cê só faz graça Pique Maria, fumaça Porque cê é otário, mano Você pode parar Porque nessa vida, chapa, eu vou é te matar Fala que eu sou otário, bosta Essa não é proposta Só porque eu não sou pisar E já faz o fim já bosta Você me entendeu? Aí Todo mundo te vê Se ela fala algo que pode O Alva chega aí Eu vou te dizer Gaflou E o flow Cadê? Não tô entendendo Não tô compreendendo E hoje aqui nesse flow Você não tá dizim Vou vendo que é speed flow E agora eu vou falar Você acelera o flow Os coração eu faço Choco o saco Tá ligado? Eu aqui Com o puçação E hoje com os versos aqui Sempre fiz contra a reação Ganha a camisa da doutora Esse cara aqui no pênis Aí pequeno Tem tamanho imensa Aí cê sabe, meu mano Que eu já falando aqui no caminho Várias decorarias Aí Alva, trouxe o caderninho Imensa nessa envolvisação Única coisa imensa é esse mar de ilusão Cê entendeu? Eu chego pra somar O Alanzinho é fraco E ele vai vocaçar Não vai gastar Porque não pode Nessa pinta, chapa Não sei se a tua faça pode Porque cê tá ligado Minha terra vai mais um mês Dar um salve lá Meu Deus E hoje nos assina um momento Nem vou gastar o Alã Bigodinho de talarico O bagulho aqui Eu não tenho esse plano Opa de vaqui A mentalidade dos versos é insano Bigodinho de talarico Ele não é freestyleiro Essa porra não vira homem Nem com barba por inteiro Aí sem entender Eu faço merda de adulto Que eu não tenho de flow Eu tropeço de conteúdo Só que não me dá Capu Família, vocês ouviram? Vocês estão ligados Como é que funciona? Pela ordem Barulho para Yoshi Alpha Barulho para Gaflou e AF19 Por vocês Gaflou e AF19 estão na final Não